Os preparativos para o Carnaval já estão a todo vapor aqui pelo Centro de Desenvolvimento Cultural CDC, onde nesta sexta-feira irá acontecer a abertura oficial do Carnaval com a escolha da Rainha e Musa. Este ano, três candidatas estão concorrendo ao posto de Rainha do Carnaval. Lene Santos está representando a escola de samba Mocidade Independente do Primavera. Charme e simpatia, um dos quesitos que os jurados irão avaliar no dia do concurso, ela mostra que domina muito bem. Em relação à fantasia que a candidata irá usar no dia da apresentação, ainda é mistério, mas ela deixa uma dica. É um mistério, mas eu vou passar aqui uma pontinha para vocês, que a gente vai homenagear um ícone da televisão brasileira. Já são cinco anos de muito amor e dedicação com o samba. Este ano, a escola de samba Mocidade do Primavera irá homenagear as mulheres. Este ano, a gente vai falar sobre a mulher, os 30 anos da mulher aqui em Paraupebas. Todos os anos a gente faz esse movimento com as mulheres, são as equipes de várias cores, então a gente vai estar homenageando a mulher, a gente. Quem também está de olho no título de Rainha do Carnaval é Raíssa Silva, que vem representando a escola de samba Império Arrastão Pai d'Égua. É um concurso muito privilegiado, muito grande, então você fica, não consegue dormir, tem tudo, mas vai ser maravilhoso. E está sendo para mim uma honra estar participando desse concurso. No concurso, ela estará homenageando os nordestinos. É da vida da nordestina, do povo forte, batalhador, guerreiros, e a gente vem com esse tema, esse ano. A história da candidata com o Carnaval já tem uma década. Um convite, ah, vamos participar, aí eu comecei a sair nas comissões de frente das escolas e estou aqui até hoje. Gabriele de Castro vem representando a Acadêmicos do Liberdade. Ela mostra um pouco da coreografia que pretende conquistar o jurado. Já em relação da fantasia, ela também segue no segredo. Eu vou abordar o desejo da primeira mulher desde o início do mundo, né? É isso que eu vou abordar, o que eu posso estar adiantando para vocês. Para quem quiser descobrir, vai ter que vir. Descobrir dia 21 aqui no CDC. O evento está sendo realizado pela Liga das Agremiações dos Blocos e Escolas de Samba Liabesp. A responsável pelos trabalhos é Érica Sarmanio. O evento é tradição na cidade, realizado desde a década de 90. E é um evento que vem para expressar essa beleza feminina, a rainha expressa glamour, né? Ela vai ser avaliada no palco pela sua fantasia. A rainha eleita pelos jurados irá receber uma premiação em dinheiro. 3 mil reais é a premiação da vencedora desse concurso desse ano. A candidata que será a rainha do Carnaval 2020 precisa se sair bem em vários quesitos. E assim, ganhar a simpatia do público e principalmente dos jurados. Elas precisam entrar no palco esbanjando simpatia, tendo um domínio de palco. A fantasia também vai contar ponto na avaliação dos jurados. A coreografia, o enredo, tudo isso é o que conta ponto na decisão para a primeira candidata levar o prêmio. A escolha da rainha irá acontecer juntamente com a musa do Carnaval, nesta sexta-feira no CDC. Eu convido todos vocês para estarem presentes aqui no CDC. Às 20 horas está agendado o início do concurso. Nós vamos ter aqui excelentes apresentações, além da apresentação do musa também. Então, para o Pé, nós vamos conhecer duas candidatas aí que vão marcar realmente em questão de beleza, em questão de diversão, em questão de cultura, o Carnaval 2020.